E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 119, se não estou enganado, é isso, 119 galera. Muito obrigado a todos que acompanham a série, sem FIFA Points de primeiro dono pra quem não sabe, né? Então, muito legal poder trazer esse conteúdo pra vocês, cada vez mais preso ao enredo da série, mais interessado em fazer os objetivos, em fazer o farming pra ir abrindo os packs e quem sabe a gente tirar alguma coisa boa, né? E tô mais motivado ainda porque voltei a jogar o Squad Battles até o Elite 1 pra trazer os 2 mega pacotes raros e as 30 mil moedas na segunda-feira. Tô fazendo todos os objetivos possíveis, enfim, tudo pra tentar agregar a maior quantidade de conteúdo pra série, a série ficar cada vez mais completa e a gente destrinchar tudo que a gente tem pra destrinchar do Ultimate Team. Esse é meu objetivo. Bom, já tá tudo certo aqui na live e quando eu loguei eles deram uma mensagem falando obrigado pela sua paciência, aqui estão os itens que faltavam e que eles iam resolver. E aí a gente recebeu esses itens aqui. Muita gente recebeu 5 jogadores ouro raro e jogadores não raros, tudo da Premier League. Isso aqui foram os jogadores que nós usamos lá no DME do Ben Eder, que tava errado, né? Foram os 11 jogadores que nós mandamos naquele DME, eles mandaram de volta, né? É, pelo erro eles pegaram esses jogadores e mandaram de volta tudo do jeitinho que tava, né? Negociável e inegociável. É os jogadores que usaram no DME, entendi. É isso mesmo, eu lembro que a gente fez full Premier League, né? Tá bom. E 7 coisas venderam na nossa lista de transferências aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, né? O Biglian, o Xeriseve, alguns bronze aqui. E outros ainda não venderam, duplicadas do BPM, né? Tudo tá 200 moedas, então o que eu vou fazer é relistar pra tentar vender mais uma parte disso aqui. Porque sempre que a gente relista, acaba vendendo um ou outro, né? Se tiver paciência de listar ali 3, 4 vezes, a chance de você limpar a maioria é grande. Bom, galera, estamos 9 barra 1 na WL, como vocês podem ver na tela. Vamos continuar os nossos trabalhos, né? Jogar mais 10 jogos hoje, provavelmente. Dar nosso melhor. O que vier, veio, né? E o time que nós estamos utilizando na WL não é esse. Esse é o time que a gente tá usando lá no Squad Battles pra fazer o Arkham Swap lá da Ered Vizier. Mas o time que nós estamos usando na WL é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é o time que vocês já estavam vendo ontem, né? O Paulinho tá jogando de volante, eu voltei ali no lugar do Philips pra fazer meio que uma comparação, né? E é isso. Eu acho que a gente já pode colocar um fitness aqui nos jogadores, galera. E procurar nosso primeiro adversário, né? Maravilha, meus amigos. Obrigado a presença de todos aí. Na tela, nosso primeiro adversário de hoje, com ali o Mbappé indicação, né? Indicação ao Totti, o Pelé 91 e mais 4 Baby Icons ali. Será que ele fez 5 desafios de Baby Icons? Tirou ali o Pelé 91. Vamos lá. Jogo duro, ele joga bem. Linda, Eusébio. Vamos, Pirlo Sobrou Aí deu uma sobrinha ali pra mim Boa Beleza, boa vitória pra começar o dia de hoje Conseguimos jogar com calma ali Ele empatou, ele jogou muito bem o adversário O jogo foi 4x1, mas foi porque ele se lançou pro ataque Aí abriu mais espaço pra gente fazer o quarto gol Mas eu tive um pouco mais de volume ali O dobro de finalizações, mais precisão no passe e mais posse Foi um bom jogo, acho que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação E 10x1, amigos Na tela então nosso adversário Rapaz do céu Pesado Já terminei os Iconswap Online e offline Eu terminei um, vou terminar outro hoje E aí vai ficar faltando só um Linda, Messi Não pode? Beleza, não sabia disso aí não Boa Conseguimos a vitória Foi um jogo duro, mas Conseguimos Jogo muito duro Que a gente atacou, atacou, atacou Mas o adversário tava muito fechado Muito retrancado E a gente não conseguiu fazer mais gol Ele acho que chutou uma vez a gol só É Foram 7 chutes ali Com 95 de precisão no passe E 61 de posse Mas não conseguimos fazer mais gol Pelo menos não tomamos, né? O que que nós pegamos aqui de objetivo, galera? Vamos dar uma olhada Fizemos já um aqui do ano novo lunar Faça 6 gols em qualquer modo do fute Que a gente vai fazer meio que naturalmente, né? Nice Beleza Quanto falta pro último nível? Só 2.334 Quantos pontos tem no bronze aqui? O bronze tem 200 Tem mil aqui E o prata não tem como saber, né? Eu acho que só o bronze e o prata Já vai dar os pontos que a gente precisa Ainda tem ano novo lunar E tem o que a gente vai fazer do Orsit Então vai ser bem de boa Na tela nosso adversário É um bom time, né? Alguns jogadores mais básicos Só que tem Robozão Tem o Mertens O Nainggolan Tem Neymar, né? O Nainggolan Tem o Mertens 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 Não dá mais tempo Foi Didi Bom jogo Ganhamos mais alguma coisa aqui De objetivos, galera Que foi Ah, terminamos o Ano Novo Lunar, né? Que era coisas que você faz naturalmente Só com a gameplay, né? Então a gente vai ter alguns itens aqui de clube Um tema de estádio E vamos ter mais alguma coisa aqui Que é o Mosaico 3D E vamos pegar também o XP do conjunto Que é isso aqui Acho que esse conjunto dá um XP E dá mais alguma coisa que eu não vi o que era É um uniforme, né? Um uniforme do Ano Novo Lunar É, e um XP E a gente é cada vez mais próximo, galera Do... De escolher o jogador da temporada Vai ser hoje, provavelmente, viu? Porque falta Somente 1134 pontos Esses 1134 pontos Quando a gente terminar isso aqui Vai ter 700 Faça dois gols usando jogadores franceses Em qualquer modo Eu posso Colocar no banco Do time do Squad Battles Algum jogador francês E a gente faz gol A gente vai ter 700 XP aqui E do Squad Battles Não, aqui falta muito A gente vai ter o Semana 3 Prata Que com certeza vai ter alguma coisa É... De XP E tem isso aqui também Então nós vamos pegar Ou o Felipe Anderson Ou o Awar hoje, meus amigos Na tela, então É um time de respeito ali, né? Tem o Kine O Kine... Esse é o Kine do meio Não é o Kine B Que o Baby é 86 Tem o Mendy O Hazard ali também Beleza Nossa Ai, como é difícil, né, galera? Boa troca de passos ali Pirlão é monstro, né? Vai? Pênaltis, meus amigos Eu vou ter que esconder a tela, né? Vocês já sabem o esquema Porque eu posso ser telado, né? Então... Perdão Eu sei que é chato, mas... Bateu mal pra caramba o terceiro Eu fiquei no meio E não peguei E vai ganhar Defendeu Eu sempre perco nos pênaltis, cara É... Triste demais Tomar banho, mas... Rapaz... Mané ali, Tote Alisson Tote Delete Tote Pelé91 E o Butra, né? Que é o que me dá mais medo De todos esses É o Butra Game, o Baby Mas tá fácil, hein? Tá fácil demais Pra esse cara Nossa Manter a calma Meu maior sonho Não vai, chat Não vai, chat É choro, né, chat? De quem não sabe perder, né? É choro De quem não sabe perder Ah, pro player, tá vendo? Pra terminar o dia, né? Pra terminar com mais uma derrota Tem que pegar um pro Não pode pegar um jogador, né? Tem que pegar o segundo pro Do fim de semana Porque se não é Se não pego três, quatro pro Não sou... Não é o Pelé, né? Não é o Pelé, né? Bom, jovens Agora nós vamos começar Vamos jogar o último jogo Com o time holandês Que a gente precisa Pra pegar o Iconswap Depois nós vamos montar O time lá da Scott E o outro E... Esse é o time, né? Que a gente já tava usando É o mesmo Tá, já tá de boa E o fitness tá ok A gente tá substituindo O Messi, o Eusébio e o Hazard No começo dos jogos Tamo jogando nessa formação mesmo Nem mudo formação, nada Só ganhar o jogo ali no lendário Vamos lá Bom, galera Terminamos então O... Swap Da Eredivisê No Squad Betos Então mais um swap coletado E terminamos também A semana três bronze Então eu vou pegar O... Da Eredivisê A gente guarda no clube Eu pego a semana três bronze E vejo quantos XP Tão faltando Pra gente poder pegar O... O jogador lá Do objetivo de temporada, né? Cadê o semana três bronze Aqui, semana três bronze Muito bem Tá faltando muito pouco XP, galera Muito mesmo Quer ver? Ó, 134 XP A gente falta É só fazer isso aqui, ó Fazer um gol em trocas Como que é o semana três prata? Três assistências Faça três gols Vença duas partidas Faça dois gols Não, eu vou fazer esse aqui, ó Que a gente vai precisar jogar Porque agora, ó A gente vai precisar Montar Um time Que faça O outro icon swap, né? Que é... Cadê? Esse aqui São sete jogadores da EFL E quatro jogadores da Scott Premiership Tá Sete EFL E quatro Scott Premiership Bom, então, galera Tá pronto o time que a gente vai usar agora No Squad Battles Que é o time do último icon swap Que tem que ter nove jogadores da EFL Segunda divisão inglesa E... Nove não Sete jogadores da EFL E quatro jogadores da Liga Escocesa Então nós temos os... Esse cara, o goleiro A dupla de zaga Lateral esquerdo Os dois aqui E esse ponta São da EFL E os demais são Da Liga Escocesa Eu vou substituir da mesma maneira O Pirlo O Hazard O Eusebio e o Messi E a gente faz E... Depois desse jogo A gente vai fazer os gols A gente vai ter o XP Para pegar o último jogador E nós vamos decidir Qual jogador nós vamos pegar Da... Do... Temporada Se vai ser o Felipe Anderson Ou o Alar Porque... Ou o Alar Porque eu ainda não me decidi O chat está aqui Aquela briga no bom sentido Para quem eu pego Mas eu não me decidi ainda Bom, meus amigos Jogamos Squad Battles Fizemos algum desafio aqui Que trouxe mais XP Eu nem vi qual era E agora chegou a hora, amigos Hmm... Felipe Anderson Ou Alar, chat? Felipe Anderson Ou Alar? Tem como ver? Não tem como ver os in-game stats O chat O chat está pedindo Ao ar A maioria do chat Eu vou de ao ar, galera Eu vou de ao ar Porque é o meu estilo de jogo Eu jogo mais no toque de bola Não jogo muito na correria E o Felipe Anderson É mais jogador de correria Jogador de lado de campo Então o ao ar Tende acrescentar mais para mim Está aqui Maravilha Escolhido então O nosso jogador De temporada De narrativa Terminamos então A temporada bem cedo Ainda nem liberamos A semana 3 ouro ali Já deu o suficiente O XP para a gente Terminar a temporada Como não é cumulativo Todo XP que nós conseguirmos A partir de agora Vai ser um XP Entre aspas perdido Porque não vai acontecer nada Não tem vantagem alguma Em conseguir Mas é óbvio Que os outros desafios Que tem XP Mas tem outra coisa Você tem a vantagem Da outra coisa Mas o XP puro Não tem nada Maravilha então Meus amigos Very, very nice Chegou para nós O ao ar Bom galera Importante mostrar para vocês Isso O valor do farming Esse time do Paderborn Para fazer Se você comprar o time todo Na Bundesliga É muito caro Tipo 70, 80 mil moedas A gente conseguiu farmar Quase 90% desse time Porque a gente vai guardar Esse cara Nós compramos só 3 jogadores E o resto A gente conseguiu farmar Só pelo BPM E pelos upgrades Está vendo? O tanto de prata ali Então a importância do farming A gente conseguiu farmar Um dos times mais caros E ainda vai sobrar um jogador Com lealdade para a próxima Porque eu não consegui encaixá-lo aqui Por causa da química E eu comprei só 3 jogadores Então Só para ratificar O que todos já sabem Mas A eficácia de você fazer o farming Que nem sempre a gente enxerga Mas O patrimônio que a gente agrega ao clube É muito grande E é isso Eu gastei menos de 15k Pois é Nos jogadores ali que eu comprei No pack não vai vir nada Mas o pack vai dar mais jogadores Para a gente continuar o farming Então É isso que é importante Né amigos Aí veio o Origi Bele Bom galera Nós vamos terminar a Bundesliga Faltava só os 3 times Um pouco mais caros Né E a gente já tem outros times Para ir reciclando Por isso que eu resolvi Fazer manualmente O Paderborn eu tinha bastante O União Berlim Não tinha muito E esse aqui Eu tinha 3 só Mas não está tão absurdo Também esses times O maior problema mesmo É o Paderborn E o União Berlim São os mais caros O da Seudorf é de boa E estamos terminando De novo A Bundesliga Vamos poder escolher O jogador Que eu vou escolher O de maior overall Dessa vez Que acho que tem um Que é 84 Né chat Eu já tinha pego O Matheus Cunha Dessa liga Mas o outro O outro é o 84 Que é o Boichos Né Vou pegar ele Então Maravilha Eu não tenho mais O Matheus Cunha Porque eu usei ele Em DME Justamente porque Eu vou pegá-lo novamente Né Maravilha E vamos ver Tem um pack na loja Para a gente abrir Desse último time E depois a gente faz A reciclagem E abre mais packs Né É um pacote ouro Pequeno ali De jogadores Com um raro Apenas Infelizmente Não é nem telão Beleza 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 Um minuto Olha lá ele aqui Vem Lindo Conseguimos Chat Tá vendo No fim das contas Dá certo Falaram que eu não ia conseguir Antes das 3 horas Consegui E agora Nós vamos abrir Os rariados Vários Saiu Deu 3 horas Vamos ver Então nós estamos Abrindo o pack Chat Calma Eu vou esquipar Porque não é nada E aí a gente já vê Calma É rapidinho A gente já vai ver o conteúdo Estamos abrindo o pack Aqui do time Tem que ter paciência Olha lá Vem o jogador Ah esse cara aqui Dá um strong link No bonito lá Que a gente vai fazer Uh Esse atacante aqui Da Inter Very very Não Mil moedas Tá bom Vamos ver o que a Iain Mandou então galera Depois eu vejo isso aqui Esses dois Não estou olhando para o chat Porque o chat Vai me dar spoiler Do que saiu Mas vamos ver Aqui nos DMEs mesmo O que a dona Iain Mandou para nós No todos aqui Muito bem Uh Val Buená É assim que se fala Val Buená Flashback Que chat 87 3 estrelas 3 estrelas Hum Foi esse cara Que teve problema Com o Benzema Não teve Que teve aquele rolo Lá da seleção francesa Que o Benzema Não é mais convocado Foi com esse cara Não foi Ou estou errado Um flashback Como um meio Mas 3 estrelas 3 estrelas É meio meh né Alta média Vamos ver o preço Isso aqui Tem que ser muito barato Um time 83 Com 2 seleção da semana E 80 de entrosamento Quer dizer 2 seleção da semana Um time 83 Com 80 de entrosamento Isso aqui tem que ser 40k no mínimo Eu acho que não vale a pena Galera Porque ele não tem valor De 87 E não é uma carta Muito interessante Não era pra eu ter entrado Eu queria ter clicado No R3 Pra ver melhor Os in-game stats Mas assim Se você É no mínimo 40k Os in-game stats São bons né O 99 de equilíbrio Ali A frieza é baixíssima Mas tem bastante Conturo de bola Condução A reação é ok O passe curto é bom As finalizações São bem medianas A velocidade é boa Boa impulsão Bom fôlego A combatividade Até que é ok É eu iria de motor Nesse cara Porque dá um up Ali no ritmo Nos passes E nos dribles né Que eu acho bem legal Pra meia Mas 3 barra 3 É meio mé né chat E saiu mais alguma coisa O desafio de stacks Ok Tá E liga Não saiu nada Provavelmente Não deve ter saído Não Não saiu liga Vamos fazer o desafio de stacks Então Feito né Feito então galera O desafio de stacks A gente tentou na medida do possível Usar o máximo de jogadores Inegociáveis E jogadores de ligas Que não tem DME Mas não foi possível Porque é um entrosamento Muito alto né De 90 Mas tá feito Usamos argentinos ali Vamos ter um pacote Eletro de jogadores raros Pra abrir Que é um pacote Com 6 ouro E 6 prata Tudo raro É um pacote bom Não é o Prime né Que vem 6 ouro raro E 6 ouro comum Mas é um eletro De jogadores raros Vamos lá E aí dona EA Que manda pra nós hoje Nem telão né É Desconfiei desde o princípio Vale fazer o abuena Eu ou não Eu não vou fazer Eu não acho que valha fazer Não acho que tenha valor não Viu Mas jogadores que vão ser úteis Aqui ó Do Norwich Pra DME de liga né Sempre bom Beleza E foi o que saiu então Meus amigos O que saiu foi isso Vendeu 7 coisas aqui Inclusive o Marcelo Que a gente tirou num pack Eu não sei se eu mostrei Pro YouTube Mas tiramos num pack Do farming aqui Vendemos a 16 mil Que a gente já tem O Mendy inegociável né Não tem porque segurar o Marcelo Ele só vai cair o preço Nice Beleza Já que foi isso Vamos continuar vendo A liga alemã né galera Dá pra gente ver mais um pouquinho Aqui os times O Egorst Aí fechou Tem goleiro aqui Ops Goleiro aqui Very nice É o time do Lucião Entendi GG Ouro premium jumbo Vem bastante consumível né Sempre pode ver Sombra Caçador E é telão hein Incrivelmente é um telão Num pack desse aí Somente telão Não é andador Francês é bom Atacante Ben Eder Vale alguma coisa De primeiro dono Se tivesse tirado ele Semana passada né A gente não teria conhecido Mito Laborde Agora que não precisamos Mais do Ben Eder A gente tira ele Segurar ele Eu não acredito Eu falei Que pode ter uma sombra aqui É sombra Andador Falei pra vocês Vocês não acreditam No tio Pelé 10k 13,5 Parceiro Falei pra vocês Que esse pack É bom pra ver Consumível Ninguém acredita No tio Pelé Giaccherini Giaccherini não é caro Parceiro Custa tipo Mil e poucas moedas Ou é caro É caro É caro o Giaccherini Se vender Vendeu Colinho né Indie Agora hoje Se medo Eu não vou fazer Nem code Nem GTA Acho que tem umas coisas Pra fazer Beleza Agradeço demais A presença de todos Amanhã tem mais A partir das 9 horas da manhã A gente se vê Tá bom Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino